Dumbo Aplausos Campeões, campeões Taça do Algarve, olé Ganhar a Taça da Liga, pessoal Taça do Algarve Não vai falhar esta época Taça da Liga é nossa Podem tirar a bandeira do Vietnã Já ganhámos alguma coisa Até o Daniel está meio desconjuntado nem sabe o que é que há de fazer acho que eu estou aqui mas estou sempre em comunicação com as mais altas patentes do Benfica com o Zé Pedro exatamente, pois é primeiro título do Visão Vermelha Roger Schmidt fez em 15 dias o que Jesus não fez em um ano e meio sonhamos muito com este momento sonhamos muito nem sequer vi a entrega do troféu no canal viver o brasileirão eu vi e digo-te foi da rumba à festa nota-se na fotografia o Meite está louco e o próprio André Almeida ia matando 2 ou 3 jogadores não sei porque estava numa vertente violenta se calhar já sabia o que é que aí vinha ele sabe que tem que mandar 3 ou 4 abaixo para não se arriscar já procura dos defesas direitos é tipo sabes aquele corredor que é porque eles passam e batem assim o André Almeida é tipo na canela com o pé mas ele mandou a mão mesmo cá acima foi bem Gonçalo Ramos mas não é a posição dele mas o André Almeida não é muito inteligente mas o André Almeida adapta-se muito bem a todas as posições joga central lateral banca bancada extremo esquerdo balneário eu gostava de perguntar se vocês os três viram o jogo de ontem eu vi os dois jogos eu não vi e se por acaso viram a posição onde o Gonçalo Ramos estava a jogar número 9 e eu depois queria perguntar se neste podcast alguém apoiava o Veríssimo o que é que tem a dizer quando dizia não Gonçalo Ramos a 10 está a ser o treinador está a investir também aqui neste gajo mas estava lá o Darwin tu estás a brincar contigo estava lá o Darwin o quê? o Darwin jogou todos os jogos não olha lá o Tiago nisso tem razão o Ramos só jogava o Ramos só jogava a ponta de lança quando o Darwin jogava a extremo porque senão era o Darwin no ponta de lança visão Veríssimo isso olha os movimentos que eu gostei mais ontem no jogo do Gonçalo Ramos estou a falar sério é de costas para a baliza em jogo apoiado foi o que eu gostei mais ele dentro da área se tu fores a ver ele tem 4 bolas de gol ele marca 2 é bom é 4 até ele faz uma assistência para o Rafa logo no início que aquilo é de luxo calcanhar de costas pá aquilo é de um ponta de lança muito superlativo estás a brincar com quem? não eu para mim ele é o titular neste momento mas mas se houvesse Darwin não era não eu estou com aqueles problemas que é pareceram-me todos muito bons é eu estou o Iara Mechuk surpreendeu o Iara Mechuk no primeiro jogo não diria mas ontem sim ontem 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 surpreendeu um bocadinho aí eu não achei nada não gostei nada do jogo dele não gostei nada teve ali boas combinações com o Henrique Araújo e boas desmarcações rápido algo que eu raramente porque o Henrique Araújo lhe faz as movimentações todas tem que ser os dois a movimentar se eu tiver parado uma coisa que eu tenho que admitir também é o Henrique Araújo está a mostrar ter mais capacidades para às vezes fazer o lugar de 10 do que se esperava porque sempre falou-se dele ser mais um ponta de lança fixo e um ponta de lança antiga finalizador matador mas ele também tem um bom toque de bola e agora as pessoas que estão a ver isto estão a pensar o que é que eles estão para ali a falar o objetivo era falar dos dois jogos torneio do Algarve e da pré-época não é assim só para as pessoas perceberem o que é que estamos aqui a fazer e é o que estamos a falar essa foi boa realmente daqui a dois meses alguém a ouvir isto não faz ideia de o que nós estamos a falar falamos tudo e mais alguma coisa foi 5 a 1 ao Fulham e 3 a 0 nisso até choram aí estás a ver o que é que é um treinador especialista em bolas paradas até nos penaltis ganhamos estás a brincar eu nunca tinha conhecido este conceito de treinador especialista em bolas paradas é a primeira vez que ouvi-se falar nisto mas o Ravio Garcia parece-me um bom especialista em bolas paradas por dizer que é ele aliás o Schmidt quando foram os golos da bola parada ele ele marcou ele foi ele foi festejar com o Schmidt foi festejar com o Ravio Garcia portanto muito bem muito bem por acaso não concorda as bolas paradas defensivas está uma desgraça já no jogo já com o Nisse mas a nível ofensivo eu não sei o que é que tem mais impacto se é o novo treinador de bolas paradas se é que finalmente tens um gajo que sabe centrar a bola como deve ser sim faz-me dizer que o piso e não bate bem os cantos não para o Tessera vai já falar não dei mais óculos para aquela mesa o piso não sabe marcar que é antes o piso desculpa mas o voltando aos jogos é assim acho que há três jogadores que me surpreenderam bastante um o Daniel vai-me chatear para o resto da vida os outros dois não estavam a tanta espera o Neres para começar quando fizemos o vídeo eu disse logo que era se ele viesse para jogar a bola era uma grande contratação se não ia ser outro Everton veio para jogar a bola pelo menos até agora enquanto ele abrir os olhos então meu Deus está com uma forma física e nunca pensei não estava à espera que um jogador que não mexe não joga a bola há seis meses estivesse tão bem não sei se ali a capacidade física ainda falta um bocadinho mas isso é o ritmo de jogo e as rotinas agora treinar e jogar vai ganhar se calhar consegue fazer vai daqui a três meses os 90 minutos e jogar depois três dias depois como vai ter que ser outros 90 mas não vejo agora a conseguir fazer isso outro jogador que surpreendeu bastante foi João Mário não estava à espera dele se adaptasse tão bem àquele médio barra extremo esquerdo que ele andava a fazer apesar de que onde ele foi campeão europeu exato apesar de que eu continuo a achar que o Horta fazia melhor essa posição mas isso pois é toda uma novela para outros vídeos e finalmente e o Otz ah o Otz nem se fala mas o finalmente eu diria o Florentino te surpreendeu bastante e é esse que o Daniel vai chatear para o resto da vida porque nos últimos anos eu não tenho sido o maior apoiante do Florentino acho que ou foi os empréstimos que o fizeram crescer ou então ele finalmente percebeu que tem que correr e tem que jogar a bola à séria só essas duas não há possibilidade de seres burro não eu não acho que nos últimos dois anos ele tivesse lugar na equipa e lá quando jogas no Getafe é que tu acompanhas mas a minha pergunta é se ele não calçava no Getafe calçava no Benfica mas quem não acreditou nele foi o Rui Costa foi buscar o Peigel foi ele que pediu para sair se acreditamos no que o Jorge Jesus disse normalmente ele diz sempre verdade foi ele que pediu para sair mas é que há dois empréstimos quando foram buscar o Peigel quando foram buscar o Peigel é que acabou o Florentino o Jesus tem culpa porque o Jesus o médio defensivo do Jesus não pode só recuperar bolas tem que conseguir dar as bolas também e aquilo que tu não viste nestes jogos até agora foi um Florentino distribuidor porquê? porque da maneira como o Roger trabalha ele vai sempre pressionar à frente e deixa o distribuidor mais atrás que é quando se houver ressaltos nunca ressalta para ele ter que distribuir jogo o Florentino não sabe passar é um mito que anda por aí que tu te alimentas que tu te alimentas but it is wrong diga-te assim e não vou esclarecer o Florentino é mesmo muito cedo para falar sério se vocês forem a ver ontem houve uma falta normalíssima no campeonato português e começou quase ali uma cena de porrada tipo o Fulham e o Nisse não meteram o pé esquece o Florentino e mesmo assim eu achei que o Florentino em termos de desarme que foi sempre o que eu achei que ele era melhor não é tanto o desarme mas é a questão de roubar a bola ou outro antes de ir no duelo sempre foi não estou a dizer que é a única coisa que ele sabe fazer Daniel estou a dizer que é o que eu achei que ele fazia melhor não foi testado os trincos nestes jogos amigáveis não são testados porque eles outra equipa não mete o pé outra equipa não é agressiva outra equipa atira para cima de ti portanto acho ainda muito cedo agora pareceu-me encaixar bem com o perfil de Deniso Fernandes isso sim parece-me que eles podem complementar bem mas naquilo que nós nos queixámos de Weigel não sei se o Florentino está pronto para ser o que nós andámos a pedir durante 3 anos mas calhar não vai ser preciso o Weigel e o Florentino são aqueles jogadores que vai tudo à frente agora defensivamente o Florentino é muito mais inteligente e o Florentino tem primeiro tem uma perna que chega aos 3 metros não é? ele estica aquela perna e e faz o que quer e depois o gajo pronto aquela cabeça do Rodrigo já não sei para onde é que foi para que fetiche mas pronto agora o Florentino sabe exatamente onde se colocar e ele já fazia isto no tempo do do Laje e ele era extremamente novo e quando tu vias aquilo pensavas assim o Florentino daqui a não muito tempo é um dos melhores no mundo e eu acredito que ele tem potencial para isso e perdeu-se aqui muitos anos e aqui o meu amigo Rodrigo está a perguntar porque é que ele não joga no Getafe e agora vinha jogar para o Benfica então eu vou lhe explicar que há dois tipos de empréstimo há o chamado o empréstimo Jota em que dizia assim olha este gajo é craque e se ele jogar bem levam-me por sete milhões e eles diziam assim um craque por sete milhões vai jogar sempre vai mostrar o seu futebol e depois há o empréstimo Florentino que dizia assim olha ele fica aí daqui a meio ano volta ou daqui a um ano volta então e o que é que nós ganhamos com isso está aí pode ser que ele joga bons jogos e o Getafe pensava assim eu tenho aqui os meus para que é que eu vou deixar jogar este gajo para que é que levaram opa porque às vezes dá jeito para segundas e terceiras linhas e para compor um plantel o jogador ganha alguma experiência pá mas é difícil é difícil um jogador se impor nestas características e tu vais ver há muito poucos empréstimos a não ser equipas da primeira liga que até lhe dá jeito às vezes um jogador assim para jogar titular porque realmente não tem um jogador melhor para aquela posição e aí potencializou o jogador agora o Dantas no Bayern Munique queres o quê não é? e como ele diz diz não estava a dizer que eu acho que ele teve má escolhas de carreira ele não devia ter ido ele não devia ter ido para o Mónaco não devia ter ido para o Getafe ele devia ter ido para um passo de Ferreira para um Mourairense para jogar na primeira liga para ganhar mais capital mais experiência pá ele acho que se deu um passo maior um passo maior que a perna não é? e se olhar para as estatísticas dele ele jogou muito pouco no Mónaco e jogou muito pouco no Getafe foram más escolhas porque ele de qualidade tem foi para o sítio errado a minha dúvida no meio disto tudo é ele está a fazer agora uma boa pré-época com o Schmidt como é que não conseguiu fazer isso com o Jesus dois anos? tu não sabes ele com o Jesus não jogava por isso é que ele se pediu para vir embora ele percebeu logo eu com este não estou aqui a fazer nada portanto fecha a vida e pediu ao homem para sair ou era o Jesus que não acreditava nele e que não conhecia o talento dele ou era ele que também olhava para o Jesus e dizia também não vou esforçar porque este gajo não quer saber de mim mas isso é vai para os dois lados se tens um treinador que sabes que não apostas em ti se eu acho que ele tem talento acho se eu acho que ele não tinha a mentalidade certa também acho e acho que ele veio a esta época com a mentalidade de treinador novo vou dar tudo para conquistar este gajo e conquistar o lugar e tem feito boas exibições e não acho que ele tenha tido essa mentalidade nos últimos dois anos eu não acho que o caso esteja encerrado e acho que ainda tenho que ver bastantes mais jogos dele e é curioso porque para o companheiro de meio campo dele não preciso ver mais nenhum jogo para ter a certeza que foi se calhar uma das melhores contratações do Benfica nos últimos desde o Jonas se calhar foi uma delícia como é que o homem chega do avião vai de carro para o Algarve chega o Algarve o Schmidt dá-lhe uma camisola ele calça e vai jogar é um jogador que sempre toca na bola ganha-te pelo menos 10 metros e isso é o mais importante e assim ele não é rápido ele não é especialmente forte não é especialmente técnico mas consegue ser o jogador que ganha mais terreno e ganha parte mais engraçada do primeiro jogo foi ele não conhecia a equipa não sabia nada do sistema já mandava entra dentro de campo e sabe o mínimo de futebol que é uma coisa que se calhar outros médios do Benfica não conseguiam compreender de peraí se eu simplesmente der linhas de passo aos gajos a equipa consegue andar para a frente e o gajo vai sempre aparecendo com mais uma linha de passo para quem tivesse a bola e ajudava a equipa a ganhar metros atrás de metros atrás de metros não Enzo Fernandes foi um golpe de gênio do Rui Costa e do Rui Pedro Braz nós criticamos muito mas é pá e pode até não correr bem pode até não correr bem mas é o perfil é sério é aquele este jogador é o perfil que eu queria para aquela posição agora se não der certo é pá é futebol não mas esta contratação é incrível é uma delícia é uma delícia vê-lo jogar e os argentinos tem uma coisa pá os argentinos não é outra cultura estão ali mesmo para ganhar não há cá outro tipo de distração estão em campo para ganhar e é muito bom passos espetaculares e consegue fazer também o timing para ver para o colega ter espaço para o passe passe entre os jogadores é pá muito bom muito bom mesmo ganho da caraca já lhe perdoei ter dito ele ter dito aquilo que disse fiquei assim um bocadinho pé atrás mas agora já me esqueci mas vamos lá ver uma coisa é mau ele ter dito aquilo? eu acho que é daquelas coisas que todos nós sabemos que eles pensam mas que ninguém pode dizer é como tu na tua empresa dizes assim claro se aparecer uma oportunidade melhor tu vais à tua vida não é? mas se o teu chefe perguntar não estou muito contente aqui é daquelas coisas que todos nós sabemos ele disse aquilo na Argentina ele disse aquilo na Argentina a malta do River Plate estava super chateada com ele porque os últimos jogos não correram bem já sabem como é que são os adeptos de futebol nós somos iguais na Argentina pelos vistos também começaram logo a dizer que ele já estava na cabeça do Benfica e não sei o que e pá e todos sabemos que o River Plate está a espera que ele se valorize para entrar uma data de dinheiro nos cofres do River Plate portanto ele se calhar foi um bocado por aí dizer tipo eu ainda vou mandar um cheque para casa ainda vou mandar um cheque para vocês pá não me chateio desculpa mas é assim chega o gajo mete o microfone na frente e diz assim o Benfica é um clube vendedor o que é que você acha e o que é que ele se lembra então ontem o Rui Costa teve-me a dizer que eu vou para lá porque o Benfica é um clube vendedor e o que ele disse foi sim sim o Rui Costa por acaso o Benfica disse-me que era uma boa oportunidade e eu acho que é uma boa oportunidade então faz-lhe a pergunta toda a gente sabe o próprio Benfica o que ele disse foi que seria um trampolim para outros nós percebemos que isso está ele disse que foi o que o Benfica lhe disse quando foi buscar o que é que acham que o Braz e o Rui Costa lhe disseram quando lhe propuseram vir para o Benfica vais ser campeão vais ganhar a Liga dos Campeões do Benfica vais para a melhor equipa na Europa também isso é verdade epá eles obviamente que foram honestos homem cais perfeitamente no nosso na nossa equipa vais ter oportunidades de jogar competições europeias na Europa sim mas repara num campeonato competitivo que isso já é outra coisa e um gajo também não pode ser 100% verdadeiro não é? temos que ser real disto este estilo de jogadores como uma oportunidade de crescer estes estilos de jogadores são muito raros eu lembro por exemplo do Ramírez o Ramírez ficou cá há um ano já toda a gente sabia que ele também só ia ficar cá há um ano estava a comprar pelo Chelsea mas pá o gajo o Ramírez taticamente foi o jogador mais importante ele e o Ravi Garcia o mais importante daquela equipa do roubo compressor foi ele pá era o gajo que comia o relvado todo não deixava os outros meterem contra-ataques e aí dava para Di Maria Saviola e Marte brilharem este tipo de jogadores são muito raros ele a jogar como está a jogar é ele que vocês dizem em estar cá há 4 dias e já e já mostra algo que eu não vejo pá se calhar o Vitinha fazia um bocado disto ano passado mas o Vitinha não é não é este não é tanto este género de jogador ele para o ano não vai estar cá amigos e isso até seria bom sinal mas eu estaria contento se ganharmos títulos este ano se tu me dissestes que o Henrique Caruso tinha dito isso ou que o Gonçalo Ramos tinha dito isso aí era uma questão diferente agora o gajo chega não está cá nem sequer ele disse aquilo lá mas quando surgiram as coisas ele nem sequer estava cá há um ou dois dias e o homem é suposto dizer o que é pá assim eu vou da Argentina vou abandonar a minha família vou procurar deixar aqui a minha mãe a chorar para jogar no Benfica o resto da minha carreira como se algum adepto do Benfica com dois dedos testa achasse que ele se tudo correr bem para o ano já cá não está ou no máximo daqui a dois anos já cá não está é pá isto é o Gaitan se calhar quando saiu do Boca Juniors pensava igual e o Gaitan tem que para mim que os jogadores foram vendidos era o que menos queria sair na altura em que saiu porque estava completamente apaixonado pelo Benfica isto agora agora o caminho é que ele seja igual ao Gaitan e que faça quatro ou cinco épocas cá pronto ficava muito feliz mas estou pá só contar com ele um ano acho que é mesmo aquilo que precisamos e e se calhar pensando já nesta ideia que ele só fica cá um ano começar a a dar espaço a um miúdo da formação que temos acho que até se chama Martinete para para o ano vestir as calças dele é assim que se faz é assim que tem que se fazer olha uma coisa que eu estou a gostar muito que é algo que nós normalmente não vemos nas pré-temporadas é esta forma de jogar uma equipa na primeira parte outra na segunda porque o que eu tenho visto nos últimos anos é um jogador entre os 60 ou entre os 65 ou entre os 70 e aquilo parte-se tudo de repente está um depois está outro e acredito que não fortalece ninguém assim pá 45 minutos uns 45 minutos outros pá tudo corre bem não te esqueças também que quando tens 38 jogadores para avaliar tens de fazer isso não dá para ires metendo a malta devagarinho na segunda parte o que podia acontecer é por exemplo joga um 11 na primeira parte entra um 11 na segunda parte e ali aos 70 tirava o piso e meteu o Martinete pá e ele não faz isso não é? está a gerar muito bem não é eu acho que tu vais avaliar o jogador pois mas é o que não e tu vias e sobretudo prejudica os outros joga Rodrigo exatamente e tu viste para mim com este tipo de trocas ele tinha gajos que queria ver ele tinha gajos que queria ver para ver se ficavam ele já tinha certezas sobre uma boa quantidade de jogadores e tinha gajos que queriam saber se riscava ou se não riscava eu acho que ele queria queimar uns coentos Rodrigo porque ao meter piso e meitei e mais uns coches na mesma equipe eu queria ver para mostrar todo o mundo queria ver como é que eram se os gajos que realmente estão para aquilo ou não estão e fez um 11 com esses gajos todos enfiou-os para lá e digam meus amigos não dá safem-se eu só tenho pena ele não ter dado a oportunidade ao Henrique Araújo de jogar com a equipa principal que jogava na primeira parte só que eu queria ver o que é que seria o nosso em princípio segundo avançado para o resto do ano e está a mostrar uma coisa que é um homem experiente com ideias muito muito consistentes e que vai acreditar só o que acontecer vai acreditar nas ideias dele é o que eu acho que Roger Smith está a mostrar isso é para a temporada que o Benfica vai ter é importantíssimo não me interessa nada resultados de pré-época como vocês sabem as equipas não entram não há faltas não há paragens de tempo não há jogadores a rebolar não há essas coisas que matam completamente o Benfica portanto isto não quer dizer nada mas nota-se que há trabalho nota-se que a equipa pressiona em bloco nota-se que não há só um jogador a correr é que tivemos mesmo essa comparação no jogo com o Unice a primeira parte os onze correm na segunda parte só um é que corria ou era o homem que tinha a bola ou quando não tínhamos a bola era o homem que estava mais perto da bola e nota-se completamente a diferença à questão das bolas das bolas paradas portanto pá os últimos os últimos 20 dias trabalhou-se no Benfica é pá é só o que nós pedimos agora isto quer dizer alguma coisa não quer dizer absolutamente nada com o Jesus começámos as duas épocas otimamente com o Laje fizemos a primeira melhor época e os benficistas sabem isso agora pá que não andem a gozar com a nossa cara e que haja trabalho que é isso que eles têm que andar a fazer acho que ninguém pode dizer o contrário e portanto é por isso que nós estamos contentes mais do que pelos resultados que sabemos que não quer dizer nada são bons indicadores não querem dizer nada agora o que eu noto que acho que é muito importante mais importante do que pessoas ou jogadores novos é a mentalidade isso é que eu noto mentalidade do trabalho e vamos para cima deles e nós somos o Benfica pá e se for preciso estamos aqui a pressionar 35 minutos durante a primeira parte nós vamos pressionar durante 35 minutos o que seria impensável nas últimas 3 épocas isso é falta de confiança e acho que o mais importante é essa mentalidade nos últimos anos diz-me onde é que tu vias em pré já nem falo em pré-época em jogos a contar a equipa a pressionar a sério a seguir a marcar um gol fazia o inverso marcava um gol e deixava-se estar e ontem por enquanto marcas e pressionas ainda mais e ontem estamos aos 30 minutos a ganhar 3-0 a uma equipa da Premier League que muita gente tentou claro naturalmente rebaixar muita gente tentou rebaixar foi só a equipa que ganhou o Championship que é só provavelmente a segunda divisão mais e com grande novamente não a melhor segunda divisão da Europa ganhou e claro quando o jogo começou era uma equipa fantástica a meio do jogo já estavam a dizer que era uma equipa com muitas dificuldades até dá para ficar lá e estavam com uma boa troca de bola que foi bom ver o Benfica um bocado sem bola porque é bom testar todos os momentos de jogo mas depois o Benfica começou a marcar e é o que vocês dizem em vez de marcar dois e acabar não queremos marcar mais mas aí também achei que o Fulano desistiu do jogo tipo 3-0 já não vamos sair nada daqui aí sim eu estou a dizer até ao 3-0 até ao 3-0 foi muito bom foi muito bom nunca paraste foi ótimo Rodrigo vamos só fazer rapidamente cada um destaque positivo e negativo para mim o destaque positivo é já a pressão que está a ser imprimida que era algo que já esperava e bolas paradas e o Florentino já são 3 sim os aspectos negativos também tenho 3 que são o Diego Moreira coitado teve um dia muito infeliz ontem acho que ele teve um jogo muito interessante o primeiro jogo o segundo acho que aquilo não lhe correu logo bem e ele por ser miúdo e aí é que se vê se está ou não está preparado não lhe correu nada bem foi um jogo desastroso em que se via nada lhe estava a sair bem bolas paradas defensivas ainda têm que ser treinados pelo que se viu o Flávio não sai dali portanto se a bola aparece ali vai ser golo tem que ser melhor treinado ainda tinha um terceiro que não me estou a lembrar mas é isto sim também posso dizer positivo sem dúvida para mim é mentalidade acho que é o mais importante de tudo eles perceberem que estão a jogar pelo Benfica no ano passado nós tínhamos não se pode dizer que tínhamos maus jogadores mas tínhamos bons jogadores mas não tinham a mentalidade certa e acho que esta época temos um pouco das duas coisas temos melhores jogadores e estamos a demonstrar ter a mentalidade certa para vestir o manto sagrado coisas menos boas pá surpreendi-me um bocadinho pelo negativo ao Diago Moreira não estou a dizer que daqui a dois três anos não será um jogador mas claramente agora não seguramente que será sim não está preparado tem que ganhar a cabudal e é muito jovem ainda não é? temos que pensar que o Diago Moreira há sete anos tinha dez anos portanto quando dizemos as coisas assim pensamos de outra maneira ou seja quando nós andávamos a fechar títulos ele ainda andava na escola primária portanto tem que se dar tempo tem que se dar tempo ao tempo e também outro destaque pela positiva que eu vos queria perguntar o que é que acham do Morato será que o Roger Semito está a dizer este é o meu segundo central ou ou não tanto ou é só para mostrar e vender quanto mais o mete mais dizem que não gosta dele esse eu posso ir já esse eu posso ir já porque assim esse vai ser um dos meus pontos ligeiramente negativos que é primeiros positivos reforçar o Tiago disse mentalidade acima de tudo disponibilidade de aceitar o treinador porque este o Roger Semito seria sempre um treinador que ia pedir a todos os jogadores aquilo que muitos jogadores não gostam de fazer que é estar constantemente a correr isso custa boa e custa bastante e há jogadores que já não têm pernas para isso como se viu nos jogos acho que isso é um ponto positivo dos que têm não se terem relaxado e feito o mesmo com os outros mostraram que tinham pernas e não pararam estão a acreditar no treinador e acho que isso é extremamente importante para este início de época outro ponto positivo é finalmente parecemos ter um make-up que vai funcionar e que vai ser extremamente competitivo tanto em Portugal como na Europa pontos negativos Morato vai dar ainda mais dores de cabeça a um setor defensivo que conta neste momento com 5 centrais tirando os gajos da formação se tu tiras os gajos da formação tens 5 centrais portanto fica complicado e não sei o que eles vão fazer porque é assim se ele as rumores dizem que ele está para ser emprestado se está para ser emprestado não fazia sentido ter jogado os minutos todos estás a falar de quem do Morato vendido e portanto não faria sentido a não ser que o queiram valorizar mas mesmo assim ficas agora com o Lucas Veríssimo que está lesionado e João Vitor que ainda não jogaram e tens os outros 3 e ainda tens mais 2 minutos da formação e o António Silva mostrou já ter alguma estaleca mas também não acho que ainda esteja pronto e isso ele mostrou claramente quer um experiente e quer um jovem Otamendi e Vertonga não quer e acho isso bem mas eu acho claramente ganha o Otamendi acho que aqui a preocupação do Benfica é perceber que daqui a não muito tempo não temos nem Vertonga nem Otamendi eu acho que estamos bem preparados para isso agora é excessivo claro que é mas daqui a pouco tempo não vai ser e vai ser muito bom é excessivo quando estamos a falar agora porque basta Vertonga ter uma lesão ou Otamendi ter uma lesão e deixa de ser excessivo não sabes quanto tempo é que o Lucas Veríssimo vai conseguir ganhar para estar a jogar a sério quanto tempo é que ele vai precisar portanto tu acabas se calhar por ir buscar João Vítor porque se lesiona alguém e o Lucas Veríssimo ainda não está certo fica só com 3 e 3 é curto para a quantidade de jogos que vamos ter até ao Mundial sim e outra coisa outra coisa que eu pá gostei tanto que é termos um treinador que não está aos gritos gostei tanto é pá ver o gajo só ali a ver o jogo o cara de mal a avaliar pá gosto tanto de não ter um gajo aos gritos a insultar os jogadores e os jogadores a mandarem o gajo para o aralho pá adorei adorei e espero que já percebi que é essa e não apareceu nas comemorações nem nas fotos não sei o que sim se fosse o Jorge Jesus era o primeiro era ali a estar a tirar foto fui eu agora realmente percebemos se fosse o veríssimo a minha foto acho que ele nunca ganhou nada agora percebemos o mal que esse homem fez ao nosso clube durante estes dois anos realmente nós olhamos agora não eu já ando a dizer isso há muito tempo pode já sim sim mas agora todos como benfiquistas porque muitos de nós quando ele veio não é e alguns de nós aqui de certeza diziam que isso seria um desastre e agora estamos todos a perceber mas estamos a virar a página e tu fura-redes que dizes positivos e negativos vocês já terão quase tudo portanto vou só aqui a não porque ainda tenho que elogiar o BAH gostei muito defesa-direito muito mesmo acho que é um é aquele centro ontem porra não mas é que são vários já tinha feito entre o central e o guarda-redes tenso mesmo direitinho muito bom é uma coisa engraçada de ver que é o Enzo e o BAH metem tensão na bola se tu foses a ver os passos dos outros coxos que andam para ali não sai tem que ser tipo devagarinho que é para o outro receber bem não sei o que e isso perde-se o a rapidez do jogo com aquele passinho para trás de merda que ele derva Exatamente portanto uma grande dor de cabeça aqui para o Roger Schmidt o defesa-direito uma boa dor de cabeça acho que o BAH é melhor jogador que o Gilberto mas o Gilberto mais uma vez louvar a atitude dele não está chateado por ter vindo um jogador melhor que ele está a lutar pela posição dá tudo em campo nota-se claramente que dá a luta e isso é importantíssimo Grimaldo sofreu imenso de não ter concorrência já falámos disso tantas vezes e de se ter acostumado ao lugar Rafa também muito bem onde é que teve este Rafa no final da época passada é mais um um jogador um bocado que tem demasiadas oscilações no seu rendimento mas pronto se calhar é motivado pela equipa pela forma da equipa e se calhar se o ano passado não tivesse descansado agora também não estava nesta forma tão boa mas é realmente um jogador muito bom eu percebo que os benficistas têm um olho assim um bocado mas é um jogador único não é fácil arranjar um jogador destes no mercado não é fácil muito dinheiro certamente sim coisas negativas o Vertongan acho realmente a idade começa-se a sentir um bocado já se tinha sentido o ano passado e sinceramente não o vejo espero que não tenha muitos minutos este ano não é uma coisa negativa em si mas lá está tem que se fazer escolhas e claramente essa lógica é um central experiente e um central rápido o central experiente é o Otamendi quer dizer ver o som que o Otamendi traz coisas que Vertongan não traz e eu apesar de perceber o que vocês dizem eu acho o grupo mesmo demasiada alegria aquelas piadas que está sempre a ver o André Almeida a meter e um bocado eu acho um bocado de festa a mais não estou a dizer que o grupo tem que trabalhar sobre brasas mas a verdade é que pá espera até uns serem cortados que a malta aí em direita sim agora está tudo feliz são classe 40 grande da família espera até eles chegarem lá e cortarem 12 foram 3 anos foram 3 anos muito maus foram 3 anos horríveis e pá mesmo que seja um troféu a brincar é um bocado também um alívio opa ganhámos 3 anos a trabalhar e conseguimos ganhar uma coisa não é que seja de brincar eu acho que é normal acho que é normal eu gosto e gostei muito daquele vídeo lá do do nerd e o cara pá deixa-os cantar eu gosto deixa-os cantar está bem é pré-temporada estão lá para se conhecer é tipo Big Brother eu concordo um bocadinho com o Tiago mas não é Big Brother são daquelas pessoas que também acho que pá pré-temporada não pode-se saber não pode-se só ganhar e tens que ter ali porque quanto mais ganhas na pré-temporada mais começa essa confiança a passar para a brincadeira e portanto mas é o que eu digo eu acho que por enquanto está tudo fixe até chegar a primeira leva de gajos que é para dispensar e para meter de lado e depois aí as cenas começam a tornar-se mais sérias mas porquê que é para fazer como é para fazer como ao Schmidt o Schmidt nos treina nos ri se é um príncipe e parece que é o DJ da noite nos jogos está a sério e está na cena dele e sim senhor e é assim é que tem que ser se eles quiserem brincar na hora de refeição não me importa pá nos jogos é para estar a sério e eu gosto de ver o Fura Redes ali congelado acho que está assim senhor é acho que o perdemos agora acaba o vídeo senão ele não se cala aquele beijo já está soltou agora a franga se calhar esta é a altura certa para fechar pronto então vá muito obrigado Fura Redes queres dizer alguma coisa? não? também não digas tanto então vá malta obrigadinho boa noite e é a vida e viva o Benfic tchau malta vejo-nos para a semana tchau tchau tchau